Vamos ver se conseguimos descobrir quanto é x mais 7... Deixem-me escrever isto um pouco mais claro. x mais 7 ao quadrado. E convido-vos a pararem o vídeo e verem se conseguem fazer isto sozinhos. Muito bem, agora vamos trabalhar nisto juntos. Então, apenas temos de nos lembrar que estamos a elevar ao quadrado o binómio. Isto será o mesmo que x mais 7 vezes x mais 7. Vou escrever o segundo x mais 7 noutra cor, o que vai ser útil quando multiplicarmos tudo isto. Quando olhamos para isto desta forma, podemos multiplicar como multiplicaríamos quaisquer binómios. E vou começar por fazê-lo da forma... Penso que podem dizer da forma mais lenta, mas também a forma mais intuitiva, aplicando a propriedade distributiva duas vezes. E depois podemos pensar em alguns atalhos ou alguns padrões que podemos reconhecer, especialmente quando estamos a elevar binómios ao quadrado. Então, vamos começar por aplicar a propriedade distributiva duas vezes. Vamos distribuir este x mais 7 amarelo por este x mais 7 a magenta. Podemos multiplicá-lo pelo x, este x a magenta. Então, será x... Deixem-me fazer com a mesma cor. Então, será x a magenta vezes x mais 7, mais o 7 a magenta vezes este x mais 7 amarelo. x mais 7. E agora, podemos aplicar a propriedade distributiva mais uma vez. Podemos pegar neste x a magenta e distribuí-lo pelo x mais 7. Então, x vezes x é x ao quadrado, x vezes 7 é 7x. E depois, podemos fazer isto novamente aqui. Este 7, deixem-me fazê-lo noutra cor. Então, este 7 vezes este x será um 7x. E depois, o 7 vezes o 7 será 49. E estamos na parte final. Podemos simplificar isto. Isto será x ao quadrado. E depois, estes dois termos do meio podem ser adicionados. 7x, deixem-me fazer isto a laranja. 7x mais 7x será 14x. Mais 14x mais 49. E acabamos. Agora, a questão principal aqui é... Vemos aqui algum padrão? Vemos aqui alguns padrões que possamos generalizar e que nos possam ajudar a elevar binómios ao quadrado de uma forma mais rápida no futuro? Bom, quando olhámos inicialmente para a multiplicação de binómios, vimos um padrão da forma x mais a vezes x mais b, que será igual a x ao quadrado. Deixem-me escrevê-lo desta forma. Será igual a x ao quadrado mais a mais bx mais ab. E, então, se a e b forem iguais, podemos dizer que x mais a vezes x mais a será igual a x ao quadrado. E este é o caso em que temos um coeficiente de 1 em ambos os x. x ao quadrado. Agora, neste caso, a e b são ambos a. Então, será a mais a vezes x. Ou podemos apenas dizer 2ax. Deixem-me clarificar o que acabei de fazer. Em vez de escrever a mais b, posso olhar para isto como a mais a vezes x e depois mais a ao quadrado. Ou isto é o mesmo que x ao quadrado mais 2ax mais a ao quadrado. Isto é uma forma geral de expressar um binómio elevado ao quadrado como este. Um binómio elevado ao quadrado onde o coeficiente em ambos os x é 1. Podemos verificar que isto é exatamente o que acabámos de ver aqui. Aqui no exemplo que fizemos, o nosso a é 7. Então, obtemos x ao quadrado ali. Deixem-me desenhar um círculo à volta disto. Temos este x ao quadrado azul que corresponde a isto. E depois o nosso a é 7. Então, 2ax, 2 vezes 7, é 14x. Reparem que temos aqui 14x. Então, este 14x corresponde a 2ax. E depois, finalmente, se a é 7, a ao quadrado é 49. a ao quadrado é 49. Então, no geral, se estamos a elevar um binómio ao quadrado, uma forma rápida de o fazermos é aplicar este padrão. E podemos fazer outro exemplo bastante depressa, apenas para nos certificarmos que percebemos as coisas. Se vos perguntassem quanto é x menos... Vou colocar aqui um sinal negativo. x menos 3 ao quadrado. E convido-vos a pararem o vídeo e a pensarem nisto. Pensem sobre representar isto usando o padrão. Bem, isto será, neste caso, o nosso a... Temos de ter cuidado. O nosso a será menos 3. Então, isto é o nosso a. Isto será igual a x ao quadrado. Agora, 2ax. Deixem-me fazer isto nas mesmas cores, apenas pela piada. Então, isto será igual a x ao quadrado. Agora, quanto é 2 vezes a vezes x? a é menos 3. Então, 2 vezes a é menos 6. Então, será menos 6x, menos 6x. O coeficiente é 2 vezes a. E depois temos aqui o nosso x. E depois, mais a ao quadrado. Bem, se a é menos 3, quanto é menos 3 vezes menos 3? Será mais 9. E assim, apenas olhando para este padrão, conseguimos descobrir muito rapidamente quanto é este binómio ao quadrado. E poderiam fazer isto novamente aplicando a propriedade distributiva duas vezes para verificarem que isto é, de facto, o mesmo que x menos 3 ao quadrado.